Música Ora viva, boa tarde, cá estamos hoje para mais um diário desportivo, abrimos com o futebol, apuramento o Cannes em sob-23, Angola está mais próxima da qualificação, derrotar a Namíbia por duas bolas a uma, Bito e Picas foram os autores dos golos da seleção nacional. A estreia dos palanquinhas ficou marcada nos minutos iniciais por muita tensão e ansiedade por parte da jovem equipa que cometeu muitos erros e falhas clamorosas. Um dos muitos que aconteceram foi este aos 20 minutos, Benarfa, na cara do golo, não foi capaz de colocar o pouco público nas bancadas em delírio. A seguir, Gilberto não conseguiu fazer melhor. Quem brilhou foi mesmo o guarda-redes namibiano, que foi Hercúleo mantendo a sua baliza enviolada. 0-0 foi o resultado, o intervalo. A segunda parte começou com um balde de água fria aos 58 minutos. A Namíbia gelou o estádio 11 de novembro. Jogada de contra-ataque apanhou a defesa angolana descompensada. González colocou os visitantes em vantagem. A reação da armada angolana não tardou. Bito recebeu um passe artístico de Gilberto e, diante do guarda-redes visitante, deixou tudo igual. Daí para frente, a equipa, orientada por Miller Gomes, pautou melhor o jogo aos 70 minutos. Fez a cambalhoto no resultado. Centro remate de picas. Erro do número um da Namíbia, que ficou muito mal na fotografia. A autêntico frango do jovem guarda-redes. 2 a 1. Resultado final que coloca os angolanos em vantagem. O jogo da segunda mão acontece já no próximo sábado, no estádio, 11 de novembro. É verdade que nós continuamos a falar sobre futebol. Amanhã arranca a época futebolística 2022-2023 com a Supertaça de Angola. Em confronto estarão o Petro de Luanda campeão nacional e o Desportivo da Uila, que é o finalista vencido da Taça de Angola na época passada. Vão estar em confronto dois treadores portugueses, Alexandre Santos pelo Petro de Luanda e Paulo Torres pelo Desportivo da Uila. O Petro já terminou a sua preparação cá em Luanda e, a esta altura, estará a caminho do ambo palco desta competição. Vamos ao encontro do repórter Sudré da Nobrega, que ainda está no Catetão e que acompanhou a preparação dos campeões nacionais. Sudré, boa tarde. Que novidades é que vêm daí? Muito boa tarde para si, José Fial e boa tarde ao telespectador da Televisão Pública de Angola. Esta sexta-feira abre oficialmente a época futebolística 2022-2023 com a disputa da Supertaça de Angola entre o campeão Petro de Luanda e o finalista vencido, o Desportivo da Uila. O jogo está apresado para amanhã, sexta-feira, às 15h, no estádio Martres da Canhala. O técnico do Petro de Luanda, em conferência de imprensa, falou da preparação que teve durante a semana e também do principal objetivo do Petro de Luanda, que passa pela conquista do primeiro troféu do ano. Viemos da competição da Liga dos Campeões que, ainda bem, que também nos correu bem e, por isso, é sempre positivo uma semana após conquistarmos o acesso ao play-off da Liga dos Campeões. Focadíssimos na Supertaça, sabendo que o adversário é um adversário extremamente competente, uma das melhores equipas do Girabola, com um novo treinador, com alguns jogadores também novos. O guarda-redes Hugo Marques, o médio Cabibi e o avançado Iano, que ainda não se estrearam na formação do Petro de Luanda esta temporada, podem fazê-lo, segundo o técnico Alexandre Santos. Todos os jogadores que vieram têm estado, isso é que vão saber primeiro, se estreiam, se não se estreiam. A verdade é que eles mesmo não se estreando ou estreando-se, eles estão focados na quem ajudar a equipa. Conquistar o primeiro troféu da época e o sétimo para a formação do Petro de Luanda, no que diz respeito à Supertaça de Angola, é o principal objetivo também do brasileiro Tiago Azulão, o capitão do Petro de Luanda. Estamos tranquilos, sabemos que vai ser um jogo difícil, onde o adversário se renovou, uma nova comissão técnica e num campo complicado de se jogar, então estamos nos preparando bem para ir lá e conquistar esse troféu. O desafio entre o Petro de Luanda, campeão nacional, e o desportivo da Willa, finalista vencido da Taça de Angola, está apresado para esta sexta-feira, às 15h, no estádio Mártires da Canhala, jogo oeste que abre a época 2022-2023. Com Edson Cunha, sou o Dreda Nóbrega, da TPA, no Catetão. Boa tarde, José Fialho. Boa tarde, sou o Dreda Nóbrega, o repórter que acompanha a preparação do Petro de Luanda. Do outro lado, o desportivo da Willa também preparou-se. E ouvimos Paulo Torres, que falou sobre a qualidade do plantel, que infelizmente não vai ter todos os jogadores que queria ter, porque o plantel está recheado de qualidade. Neste momento não tenho ninguém lesionado, que é muito positivo. É sinal que o trabalho que foi feito foi bem feito. Graças a Deus ainda não tenho o 11 inicial, por uma simples razão. Tenho um plantel que me dá enorme confiança. Aliás, até já estou com um bocadinho de dores de cabeça, porque não os posso convocar todos. Há jogadores que não vão estar, portanto, nesta primeira convocatória, com muita pena. Estamos preparados e, de alguma maneira, muito motivados, porque todos os jogadores sabem que o jogo é a festa, o jogo é o complemento daquilo que é um trabalho duro que temos feito até ao dia de hoje. Temos que sentir o prazer e, de alguma maneira, privilegiados, porque estamos numa final. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando jogas contra os melhores, tens que aproveitar da melhor maneira e tentar também evoluir. porque este tipo de jogos faz com que os nossos próprios jogadores passem para outro nível, porque estamos a jogar contra uma equipa que, neste momento, é a melhor da Angola. Estão as saudáveis dores de cabeça de Paulo Torres, o treinador do Desportivo da Uila. Oh, que dores de cabeças boas, porque o plantel está cheio de qualidade. Vamos continuar a falar sobre o futebol. O Sagrado Esperança da Lunda Norte já apresentou o seu plantel e a curiosidade é que tem 15 caras novas. Veja a reportagem que nos é trazida aqui pela Olga de Fátima. Uma equipa mais reforçada e coesa. Assim está o Clube Desportivo Sagrado Esperança, que procedeu à apresentação do novo plantel aos sócios e adeptos. A equipa diamantífera foi a terceira classificada da edição anterior do Girabola. Para a presente época desportiva, o plantel está composto por 29 jogadores, entre estes, 15 recentes aquisições, com destaque para Abdel Latif, Bamba, ex-Liz de Sassandra, Mateus de Santana, Farinha, ex-Cianorte FC, Tenk, ex-Sosnoek da Polônia, Jó Vidal, ex-1º de Agosto, Deco, ex-Recreativo da Kala. O técnico é competitivo e, se calhar, um bocadinho mais extenso para poder comatar todas as situações que possam acontecer durante o campeonato. E, por isso, esta questão dos 29 atletas. O técnico afirmou ainda que já tem noção da realidade do campeonato angolano. Eu tinha um conhecimento do campeonato angolano, mas uma coisa é ter o conhecimento do campeonato angolano por fora e outra coisa está acabando. E, neste momento, sentimos bastante confortáveis na realidade em que estamos inseridos. Lulas, atual capitão da equipa, destacou as qualidades dos novos colegas que integram a equipa dos Lundas. Chegou algumas caras novas, alguns jogadores que nunca limitaram caro o nosso campeonato, mas temos a referência que são bons jogadores, tal e igual como chegou o Tanque, o Gabriel, o Yang e entre os outros. Na jornada inaugural do Girabola, o Sagrada Esperança recebe no Dundo o Ilhete de Benguela neste sábado. E agora o Campeonato Provincial Benguela de Futebol já fez disputar a sua primeira jornada. A equipa do Dom Bosco estreou-se com vitória ao derrotar surpreendentemente o 1º de Maio por uma bola a zero. No estádio do Municipal, a formação do 1º de Maio recebeu o Dom Bosco, que estreou-se na prova. Uma partida pontuava na primeira jornada do Campeonato Provincial. Os coletários tiveram maior posse de bola, chegaram mais vezes à baliza do adversário, mas não foram objetivos. Já a formação do Dom Bosco aproveitou da melhor forma as poucas oportunidades que teve. Na única chance seguido, aos 67 minutos, fez o único gol da partida. Nós estamos com uma equipa nova, começamos a montar agora e já estamos a ver algum fruto. Foi um bom jogo, duas equipas jovens, apesar que a equipa do Dom Bosco é o 1º de junho. Estamos a participar do Campeonato Sénior para dar de competição aos jogadores. Foi uma vitória muito boa. Na ocasião, a Associação Provincial de Futebol de Benguela fez a entrega de troféus das equipas e melhores jogadores dos escalões iniciados, juvenis e júniores, bem como séniores da edição passada. Neste ano desportivo, estão inscritas as equipas do Iliette Bé, campeão provincial. Em título, 1º de Maio de Benguela, Dom Bosco, a Académica do Lubito, Sporting de Bé, Talentos da Maçangarala, Amigos da Caponte do Lubito, Nacional de Benguela e os estreantes, Progresso de Benguela, União do Tombe Grande e Dom Bosco, fazendo um total de 10 equipas. O Comitê Olímpico Angolano e a Associação de Jornalistas Desportivos de Angola estão mais próximos agora, com a assinatura de um acordo de prestação de serviços onde vai haver maior divulgação sobre as atividades olímpicas no país e a nível internacional. O Comitê Olímpico Angolano e a Associação de Jornalistas Desportivos de Angola, unidos pela causa olímpica. O movimento olímpico e os jornalistas desportivos reuniram-se para, dentre outros assuntos, estreitar relações. Há que padronizar a linguagem nos mil dias sobre o olimpismo em Angola e no mundo. Vamos continuar a dialogar no sentido de uniformizarmos, no sentido de casarmos as nossas ideias para que possamos fazer um trabalho positivo. Do encontro entre o COA e a AIDA, surgiu a Boa Nova. Vem aí a primeira edição do Prémio Nacional de Jornalistas Desportivos e Fotojornalismo. Neste momento estamos a preparar as condições para fazermos bem esses prémios. Quando for chegado à altura, vamos divulgar e vamos trabalhar com vocês também sobre isso. O COA diz não ter dúvidas. A relação entre o movimento olímpico angolano e a AIDA é para ficar. A partir de agora, a AIDA é todos os dias. É um parceiro privilegiado na nossa relação, por isso fica descansado. Estamos prontos e disponíveis a trabalhar juntos no agrandecimento do olimpismo em Angola. Ao ato, estiveram presentes membros da direção executiva do COA e da direção da AIDA, entre outras figuras, ligada ao fenômeno desportivo angolano. O próximo encontro está agendado para o dia 30 deste mês, na sede do Comitê Olímpico, a Cidadela Desportiva. E agora o futsal, o selecionador nacional Marcos Antunes, leva a cabo um projeto de scouting para novos jogadores no futuro integrarem à seleção nacional. O scouting vai para uma fase mais evoluída, que vai acontecer no Namib, local em que está decorrer, nessa altura, o Campeonato Nacional da Modalidade. O selecionador nacional de futsal, Marcos Antunes, está em Angola e vai aproveitar a disputa dos campeonatos nacionais da modalidade em ambos os sexos, para dar continuidade ao processo de scouting, que começou em maio deste ano. 25 jogadores serão selecionados nesta competição. Observarmos mais em logo, e o que eu pretendia neste, era fazer já um núcleo mais duro, de 4 guarda-redes e 21 atletas de campo, para podermos começar já a trabalhar. Nos nacionais de futsal, estarão envolvidas várias equipas das províncias de Luanda, Huila, Quanzasul, Benguela, Namib e outras. Por isso, o selecionador nacional acredita que será uma prova bem disputada. Acredito que vai ser muito mais equilibrado, muito mais disputado, porque as equipas estão a trabalhar melhor, estão a se organizar melhor, e isso melhora o futsal. E melhorando o futsal, as diferenças entre as equipas ficam muito, muito pequenas. Na primeira fase do scouting, nas províncias do Namib, Benguela, Huila e Luanda, foram catalogados mais de 100 jogadores, dando também primazia à classe feminina. O futsal feminino tem que ser uma aposta clara, e não só nas oportunidades internas. Trazer também o espírito de competitividade externa e poder proporcionar às senhoras as mesmas regalias que têm as equipas masculinas. No âmbito do plano estratégico de desenvolvimento do futsal, a Federação Angolana da Modalidade vai continuar a olhar para a formação de quadros e tem como novidade a aposta nos escalões de formação. Podemos trazer miúdos para praticar e para depois irmos descentralizando por todo o país. E isso vai trazer mais atletas, porque só tendo mais atletas é que vais ter melhores atletas e é que vais ter melhores seleções. Depois do Namib, o selecionador vai observar e analisar jogadores nas províncias do Ije, Uambo, Quanzasul e Malange. Marcos Antunes pretende trabalhar neste processo de scouting a longo prazo, no sentido de recrutar os melhores jogadores. O objetivo é ter uma seleção competitiva no Campeonato Africano de Futsal de 2024. E na província do Namib já estão a decorrer os jogos atidentes aos campeonatos nacionais em masculinos e em femininos de futsal. O Alberto Moisés é o repórter da Televisão Pública de Angola que está a acompanhar esta competição. Boa tarde. Alberto, o que é que nos dizes a partir daí? Muito boa tarde, Ziza Fialho. As novidades são várias. Desde já dizer-lhe que trata-se da 26ª edição dos Nacionais Senhores em masculinos e femininos de futebol de salão que, mais uma vez, a capital do Namib tem o privilégio de acolher nos próximos dias. Dizer-lhe que nesta altura estão a defrontar-se as formações do BCA 3 e a Clínica Sagrada Esperança de Luanda, cujo vencedor até ao momento é a Clínica Sagrada Esperança por uma bola zero. Uma partida que já vai na segunda parte. Mas, para não falar mais sobre o assunto, vou à conversa com o Teófilo Mendes, o presidente do Conselho Juridicional da Federação Angolana de Futsal. O nosso muito boa tarde. Diga-nos o objetivo da realização desta prova e por que a escolha do Namib, mais uma vez. Por que Namib? Namib porque é uma das províncias que envolve o desporto. E não só temos muita coisa boa cá no Namib, então, para engrandecer ainda mais o desporto no Namib, escolheu-se essa província para a realização do Campeonato Nacional de Futsal. Aqui, declarações de Teófilo Mendes, o presidente do Conselho Juridicional da Federação Angolana de Futsal, a falar dos objetivos da prova aqui na cidade de Moçambos. Desalentar também que o ato formal da realização deste campeonato em Moçambos tem lugar dentro de aproximadamente duas horas, onde estarão presentes membros do governo da província e também responsáveis da Federação Angolana de Futsal. Participam desta prova nacional 11 equipas em femininos, subdivididas em dois grupos e também em 20 equipas em masculinos, subdivididas em quatro grupos com cada cinco equipas. Zezé Fialho, muito boa tarde, um ótimo trabalho. Boa tarde, Alberto Moisés e boa cobertura aí destes jogos que já decorrem no pavilhão Vélvítea Mirábiles, na província do Namib. Vamos agora para o UIS, onde as autoridades ligadas ao motocross ou desporto motorizado estão preocupadas com o facto de não haver pistas suficientes para o desenvolvimento da modalidade. Profilados, deu-se o sinal de partida para a alegria dos presentes. Velocidade, habilidade e espetáculo foram os momentos vividos pelos espectadores. Em oito voltas, num percurso de oito quilómetros, Narciso Pedro cortou a meta. Ao pódio, subiram também Adão Salakiaco e Armindo Cazeza, segundo e terceiro classificados, respectivamente. O que mais difícil vi é na primeira, segunda, terceira volta, sair o último de todos, mas conseguir superar o meu lugar de primeiro classificado, porque essa é a minha primeira prova a sair primeiro classificado. O desejo da Associação dos Desportos Motorizados é promover regularmente provas do género para incentivar outros praticantes, mas em função da falta de apoios, ficam apenas pelas intenções. Precisamos de uma pista mesmo para os motoqueiros, e até alguns motoqueiros nossos já vão competir mesmo lá na capital. Atento às preocupações está o Gabinete Provincial da Juventude de Desportos. Que temos jovens com esta capacidade, com esta habilidade, e que no futuro podemos ter jovens ruins como campeões do desporto motorizado a nível nacional. A prova realizada no quadro das celebrações do centenário do fundador da nação, Angolana, contou com a participação de 18 concorrentes. E nós já estamos na página do Desporto Feito Lá Fora, abrimos com a Liga Crack Mundial, vai encerrar a sua carreira de ténis depois de Serena Williams, agora é Roger Federer. Nosso Diário Desportivo ficamos por aqui, e naturalmente prometemos cá estar amanhã, por volta das 12 horas e 30 minutos, para mais uma edição deste espaço que estará aqui. Boa tarde e bom desporto!